Bom dia, bom dia pra vocês. Estou na rotina da casa e agora... Assim eu vim pegar o meu tripé. Porque eu vou... Eu estou lavando roupa. Estarei agora tirando as roupas da minha cama. Eu toquei meu filtro. Tá batendo a roupa aqui, ó. Tá me enxado. Diquinha pra vocês. Eu coloco assim uma bacia. Então eu pego as outras roupas. Edredom ou qualquer roupa que eu vá lavar posterior a essa. Coloco, as coloco aí dentro. Na verdade eu as coloco antes de soltar a água. Porque eu estava fazendo o serviço secreto. E eu economizo a água um pouco. Sempre boto no médio ou no baixo. Que aí economizo. Ah, mas a água está suja. Mas vai lavar, querida. É só pra umedecer a roupa. Tá? Uma dica. Ai, não quero. Não faz. Só estou dando dicas. Porque tem pessoas que perguntam. Dias, a dica é pra lavar a roupa? Dias, a dica é pra cair os dentes? Eu já nasci sem aqui, né? Ah, dias, a dica é pra eu sair correndo com a goiaba pra cima. É simples, é só baixar. Então, estou só dando uma dica que o povo faz. Se você não aprecia, tem bicho que não é nóis. Estarei tirando aqui, ó. Eu sei que está treva. Estarei tirando essa roupa aqui. Se você deseja nos ajudar, o nosso pix é giz__cena.com Esse é o nosso pix. Pode, quer ajudar, doa. Não pode dar no pix, tem um coração perto do gostei. Que você pode também ser membro aqui do Valeu Demais. Sempre... Não é uma assinatura mensal. Você dá quando quer. No Valeu Demais, você dá quando quer. Não é como seja membro, tá? Então, estarei tirando aqui. Deixa eu dar pra vocês verem daí, né? Estarei tirando aqui a roupa de toma. Porque eu vou pôr pra lavar. Deixa eu cortar pra lavar isso. Deixa eu cortar pra lavar isso. Deixa eu cortar pra lavar. Deixa eu cortar pra ela. Vamos lá. A minha cama, ela é de alvenaria, pode até fazer um forró em cima dela, o bruxo. Maravilhosa. Coloquei aí, ficou melhor. Essa coberta que eu vou usar, ela tem um lado cru. Eu a comprei no nosso shopping aqui da Bezerra, e tem um lado assim, ó, maravilha. Quando a pessoa dorme na fazenda, leva isso aqui, fica uma delícia, porque lá é de congelar os dentes lá, é muito frio. Ela tinha, ó, outro, aqui é, eu cortei e fiz dois. Quando eu cortei, se eu não me engano, onde eu vou usar o lado cru? Se eu não me engano, foi, não lembro, acho que foi cem reais, tá quebrando a minha unha. Se eu não me engano, foi cem reais, peraí que eu vou lixar a minha unha. Tá com as manchas ali, ó. Depois eu vou tentar o vênage. O vênage em pó, claro. Foi que vou. Eu imagino que tenha sido que bom. Não foi que bom, foi que ruim. Ajuda a pedir de mais amado, que é este marido. Mesmo deixando, tá saindo, ó. Enchei aqui. Se eu não tenho nenhum afrônio, limpa. Desculpe, eu não estou confiando. Bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não gostei, não recomendo, porque ela fica ressecada e começa a rachar, porque não dá para vocês verem, ela começa a rachar. Toda limpinha, só me chamando, vem, pedinte, vem, deita aqui, pedinte, deita, pedinte, deita, deita. Minha parede está muito feiosa, logo logo o Beto estará dando uma reforma, arrancando ali, porque dá infiltração, quando a chuva vem, então fica assim, saindo um pouco da, ali é tinta, saindo é tinta. Ele vai quebrar tudo, pintar, passar gesso onde for necessário, para arrumar, para ficar luxo de quebrar o luxo. Marra a cama está arrumadinha, maravilhosa. Falta organizar as outras coisas qualquer ano. Qualquer ano eu estaria organizando as outras coisas, é disso? Claro, né? Precisava ir fazendo as coisas aos poucos. É bom para mim, é bom para o ganho do vídeo e é bom para quem aprecia vídeo pequeno. Quem aprecia vídeo longo, tem muitos vídeos longos, entendeu? O vídeo que eu estou na cozinha geralmente são vídeos longos, a maioria das vezes. 20, 30 minutos, ok? Obrigada, beijos, o melhor da vida, Giza Ama, tudo de bom para todos vocês. Que dê tudo certo na tua vida. Se você puder, deixe a tua doação. Giza Underline Sena, arroba e arroba, conto com o Elpix. Se você tem o coração perto do gostei, você pode dar uma doação no crédito, mas essa doação não é só para mim, é para mim e o colega aqui da plataforma. Só para mim é no Pix. Muito obrigada, tudo de bom. Que dê tudo certo na tua vida, tá? Que tudo se realize, que aconteça o melhor da vida para você. Lembrando que a vida passa rápido, são dois peidinhos na esquina. Então, vamos aproveitar intensamente a nossa vida e desprezar um pouco a vida do outro. O outro é o outro, o importante é a nossa vida. Beijos, Giza Ama, bye, tudo de bom.